Por que te queixas que os meus carinhos são tantos? Enquanto há tantas e tantas que se queixam da falta de carinho. Por que te queixas que grudo em ti, enquanto há tantas e tantas que queriam um grude assim? Por que te queixas dos repetidos eu te amo antes de dormir? Seria melhor para ti eu me calar ou deixar de existir? É... Você pode me calar ou deixar de ser mais saudável? Se você quiser eu te amo antes de dormir? É... 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 É...